Meritocracia, G2D e investimentos, investments, na casa dos 2,90 e BR Partners a 12 e 20 a 9. Das três você escolheria qual hoje? BR Partners, eu digo assim de lata na lata porque eu já estou olhando a operação já. Eu tenho que reanalisar. A G2D, graças à participação que eles têm no mercado Bitcoin, é uma que eu estou dando um passo atrás. Mas não devo avaliar tão cedo, eu quero primeiro ver como se desenvolve a questão cripto, para ver se de fato chegamos num momento onde o cripto vai ser abandonado como, abre aspas, investimento, ou se a gente vai ter uma continuidade da teoria do último, vamos chamar de bobão, do último bobão, de que eu sempre vou ter alguém, que o investimento é baseado em eu ter alguém que pague mais pelo que eu acabei de pagar, independente da validade ou não da tese. Mas tirando a G2D, por causa do mercado Bitcoin, BR Partners, eu tenho olhado e vou, devo analisar, já está aqui na lista, inclusive, devo analisar o resultado desse trimestre só para garantir que ela está andando numa direção que faz sentido e que a operação está ok e que não tivemos nenhum tipo de desarranjo graças à criação do Health Management e por aí vai. A Vitia, com um pouco de volume baixo, tenho bastante interesse na forma que a operação opera, na forma que a empresa faz, eu acho que é algo bem incipiente, bem positivo, como analisado no IPO ou no canal. O preço não é provavelmente o que me chama a atenção, mas a operação é uma que eu gostaria de ter no portfólio. Então, a BR Partners seria dessas três a escolhida, mas novamente, volto a reforçar, não tenho pressa em alocar ali e devo fazer, antes de tudo, uma avaliação da Vitia, da BR Partners. Tem mais uma que eu olhei também, deixa eu até ver aqui o que eu estava olhando. Santos Brasil e Gerdau. Então, dessas daí, com certeza, a BR Partners deve ser avaliada assim que possível no canal. Agora fica um pouco mais carregado, porque a gente está começando a temporada de balanço. Eu dou preferência para os ativos do portfólio, mas assim que acabar os ativos do portfólio, ou assim que abrir um buraco ali, deve entrar a BR Partners, Gerdau, Santos Brasil e Vitia. Todas para garantir que eu tenho continuidade do modo operacional que estava quando eu fiz a análise anterior. Nada que eu ache que não vale a pena. Só para garantir que, olha, não, tudo bem, de fato é game. E aí passa justamente, entra na mira ali, porque BR Partners, de fato, com a queda mais recente, chama a atenção.